Cancro com Humor é o primeiro livro de Marina Antunes, um livro de humor, de alegria e de esperança que retrata a sua experiência como doente oncológica, apresentado na Casa da Cultura de Mogador, numa palestra simples e descontraída, com muito humor. Vamos falar de cancro, naturalmente, mas vamos usar o humor. O humor para mim é a melhor ferramenta para comunicar qualquer assunto. E eu sei que aparentemente parece estranho falar de cancro com humor, mas eu acho que é mesmo uma ferramenta maravilhosa. Para mim o humor foi uma mais-valia, eu sou sobrevivente do cancro e o humor ajudou-me muito a viver o processo com mais facilidade e felicidade. E nesta palestra eu conto a minha história, conto a minha experiência com humor e também para desmistificar aqui muitos tabus, porque o humor ajuda-nos a falar das coisas mais difíceis com mais facilidade. E essa palestra fala disso, fala da minha história, mas que no fundo é a história de tantas pessoas. O cancro pode aparecer quando menos espera a quem menos espera. E por isso mesmo é da responsabilidade de todos tomar parte ativa na luta desta doença, com a jovem de 26 anos, ensinar os doentes oncológicos, familiares e amigos a lidar de forma leve e humorística com o cancro. Exatamente por ser um tema sempre tão difícil, tão pesado, que eu acho urgente falar dele com mais facilidade. Porque se eu tiver dificuldade em falar de cancro, também vou ter mais dificuldade em lutar contra o meu próprio cancro. E para mim a fórmula é simples, que é facilitar a vida às pessoas. Por isso é que, é isso mesmo que estás a dizer, é um processo, é um processo difícil. Eu não tento nunca desvalorizar o que quer que seja. Eu não digo que a dor não existe. Claro que existe dor. O humor não é omissão de dor, mas é um processo que pode ser um processo positivo. Esta é a mensagem, sobretudo. Podemos passar por uma dificuldade com sorriso nos lábios e, de facto, depois sair dessa dificuldade e perceber bolas. Eu até me safei com muita pinta. A palestra Cancro com Humor tem passado por todo o país e vai já além fronteiras, numa conversa aberta que relata a experiência de Marina Antunes, enquanto doente oncológica, que explica as armas que usou para vencer a doença, com um sorriso nos lábios. A palestra Cancro com Humor já existe desde 2013, já ocorri o país todo, mas é a primeira vez que estou aqui em Mogador. Você começou em 2013? Sim, o projeto nasceu em 2013, já fiz palestras em várias cidades, também já estive no Brasil a internacionalizar o projeto, mas em Mogador nunca tinha vindo e estou super respectante e as pessoas estão chegando. E nos sítios onde têm estado as pessoas, como é que reagem a esta palestra? Olha, tenho corrido muito bem, tenho recebido muito, muito carinho. É incrível, porque os doentes oncológicos são as pessoas que reagem melhor, as pessoas que ficam mais pé atrás são os saudáveis, os saudáveis é que são os esquisitos do Caraças, porque os doentes oncológicos, lá está, tem a ver com a identificação, percebem daquilo que eu estou a falar, porque estão a passar por isso. A minha missão, o meu objetivo é mesmo espalhar uma mensagem positiva. O livro Cancro com Humor é um livro solidário que tem como principal objetivo a angriação de fundos que revertem para associações ligadas a esta doença, com uma mensagem positiva que se espalha na palestra da jovem que lutou e venceu o cancro com humor.